É MC pequena, que é a lei do retorno, hein? Não esqueci de você, mozão Ainda tá guardado no meu coração A lei do retorno virou a lei da atração E o seu perfume ficou no meu edredão Cada dia que passa uma nova relação Torpedo de cada cor, mas sei que tudo é ilusão Você foi o primeiro que chamou minha atenção E o primeiro que deixou na contramão Mas eu tô suave, vou pegar minha teneiré Anda pelo mundão, encontra mais um de fé Mas eu tô suave, vou pegar minha teneiré Anda pelo mundão, encontra mais um de fé Encontra mais um de fé lá Fiz essa canção, olha a multidão Querendo uma foto e você mais um perdão Fiz essa canção, olha esse refrão Dá valor agora ou ficar na solidão 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 É MC pequena, que é a lei do retorno, hein? Não esqueci de você, mozão Ainda tá guardado no meu coração A lei do retorno virou a lei da atração E o seu perfume ficou no meu edredão Cada dia que passa uma nova relação Torpedo de cada cor, mas sei que tudo é ilusão Você foi o primeiro que chamou minha atenção E o primeiro que deixou na contramão Mas eu tô suave, vou pegar minha teneiré Anda pelo mundão, encontra mais um de fé Mas eu tô suave, vou pegar minha teneiré Anda pelo mundão, encontra mais um de fé Encontra mais um de fé lá Fiz essa canção, olha a multidão Querendo uma foto e você mais um perdão Fiz essa canção, olha esse refrão Dá valor agora ou ficar na solidão Fiz essa canção, olha a multidão Querendo uma foto e você mais um perdão Fiz essa canção, olha esse refrão Dá valor agora ou ficar na solidão Dá valor agora ou ficar na solidão Dá valor agora ou ficar na solidão E esquece, a mãe tá uma turu curta, hein?